Fala Manos, beleza? Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente, que na verdade a gente vai mostrar pra vocês como que a gente viaja. Hoje é uma viagem que tá só eu e o João e aí a organização da camionete é uma coisa, quando a gente viaja em galera é outra. Então eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz quando viaja só eu e o João pra gravar. A gente tá chegando na Serra da Mesa, estamos no Goiás, vai dar uma viagem de 1.200 quilômetros e aí algumas coisas que fazem muita diferença pra gente viajar a longas distâncias. Um dos pontos mais importantes que eu demorei muito pra achar é o suportezinho de celular. Mano, esse aqui é forte, muito bom, firme pra caramba, o celular sempre vai tá carregado aqui ó, no trenzinho que eu não sei como chama esse negócio. Esse suportezinho é muito brabo, já testei outros, tinha vários que caíam, aqueles de prender na gradinha do vento não presta. Esse suportezinho, não sei o nome que a coisa eu deixo na descrição. Outra coisa importantíssima, vocês podem ver que a gente tá ouvindo música. Antes de viajar, o que você vai fazer? Você vai no seu Spotify, escolhe a frente que você quer e baixa ela pra você viajar. A maioria dos lugares que a gente passa, não tem internet, inclusive agora a gente tá sem internet, mas tá ouvindo música. Então é uma coisa que eu faço, toda playlist que eu gosto, eu deixo ela baixada, salva no celular já. Isso o Spotify te dá. Beleza, deixa eu botar um pouco. Desde que seja a prema. Desde que seja a prema, galera. Pô, pelo amor de Deus, compensa, né? Você tem que ter um Spotify, ponto. Quando a gente parar, a gente mostra o resultado da caminhoneta. Tchau, obrigado. Manos, a gente tá trazendo pouca vara dessa vez, então não tem necessidade nenhuma de trazer um tubo, até porque o tubo é bom, mas é um trambolho. Vem aqui dentro, atrapalha o jão, duas midorezinhas, duas partes, duas Saitama e tá tudo bem. Agora, o lugar que eu apelidei de limbo, que é uma das partes que eu mais gosto da caminhonete, é o cotovelão. Aqui ficam meus óculos, tem escova espalhada pela caminhonete inteira pra não esquecer. Remedinhos, essas coisas, o que mais que deve ter aqui? Um ou outro documento, álcool em gel, tem até luz de farol. Enfim, tudo que a gente precisa, a gente vai guardando aqui. As malas estão todas aqui atrás. Copinho térmico, bom demais. Isso aqui salva a gente. Com tampa, eu já viajei com copo sem tampa, tá? Mas, com tampa é melhor ainda. Energetiquinho pra viagens de 1.200 quilômetros. Agora eu vou mostrar curiosidades sobre o carro, né? Tipo, o jeito que a gente bagunça a nossa organização. Então, o jão pode ver aqui na porta atrás dele, olha lá, jão. Tem o que? Repelente, molho verde. Giovana, baby. IPTU. Não, tira essa caixinha não que vai cair. Enfim, o negócio é o seguinte. Eu já, já teve épocas que eu aproveitava os portas copos, portas copos? Das portas pra levar, levar uma garrafa de vinho, essas paradas pra ficar mais fácil, né? Vamos pra trás. Mano, a parte de trás da caminete não tem segredo nenhum. É só um amontoado de, de mala e tudo mais. Mas aqui a gente tá com o coolerzinho da Cantagalo, cheio de gelo pra trazer os energéticos, pra abastecer o copinho. Coisa importante. Ok, já que esse vídeo é pra ser diferente, é pra dar dica de alguma coisa. O jeito de carregar o chapéu. Quem tem chapéu do Slow ou algum outro chapéu que fica amassado, eu vejo uma galera que compra e não cuida. Mano, o melhor jeito de guardar chapéu é pendurado no banco. Não atrapalha quem tá atrás, tá de boa. Tem esse chapéu, tem outro chapéu. E agora vamos falar, afinal, que carro que é esse e o que ele tem de diferente. O meu carro é uma Frontier 2014, traçada, diesel e tudo mais, bonitinho. O que eu fiz nessa caminhonete, tá? Ela não é original. Eu levantei ela com o kit da Automix, não sei quantos centímetros que eu levantei. Ela tá com o pneuzão... Que pneu é o que? XBri? XBri? Bravo? Maxis? Sei lá como que é. Adidas. Adidas da New Balance. E o que ela tem de diferente? Beleza, a plotagem dela, que é bonitinho. Uma das coisas que eu mais gosto da caminhonete. E ela é chipada. Então eu tirei EGR, DPF, esses bagulhos que dão problema. Só enche o saco. Aumentou o cavalo. Acho que aumentou 50 cavalos e 13 kg de torque. E é isso, manos. Vamos só ligar ela pra vocês verem o barulhinho, que é o mais tesão. XBri? 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 Cheio que isso aqui não é bagulho. É isso. Barulhenta, escape direto, shippada. Isso é bom demais pra quem pega bastante estrada. Às vezes precisa ter um pouco mais de potência pra ultrapassagem e tudo mais. Quem tem que remaner se tá ligado como que é reprogramar, né? Esses trecos. Não é chippo hoje em dia reprogramar? Enfim, esse é o meu carro, esse é o jeito que a gente viaja E se tem alguma coisa que eu preciso marcar como ponto que faz diferença Realmente é o suportezinho do celular ser bom Jeito de carregar o chapéu, ter um copinho térmico Carregar as varas dentro não atrapalha muito, né? Porque quando vai ao tubo é aquele trambolhão lá atrás É isso, dá pra andar de capota aberta, não tem problema nenhum Ah, não gosto de viajar de noite, sempre que eu viajo de noite eu fico na bad demais Ter um farol bom e forte, foi a última coisa que eu mudei Faz toda a diferença E é isso, mano, valeu Se tiver alguma dúvida, escreve embaixo, vou mudar